O que eu indico? Como a família é um codependente dessa situação, o ideal é que alguém entre em tratamento psicológico. Porque, como eu disse, a família fica adoecida. Mesmo que a pessoa tenha mais consciência ou total consciência do que está acontecendo com a pessoa, o fato é que todo mundo está indo para o mesmo buraco, mesmo que seja em paralelo. Alguém da família precisa fazer o movimento contrário. Mais alguém fazer uma pergunta, gente? Vamos lá. Oi, Max. Posso falar uma coisa? Pode, claro. Pode falar. Oi, boa noite, Janine. Marisa, quem está falando? Então, Janine, eu não caí no golpe, eu estou aqui apenas como colaboradora interessada no grupo. Eu gostaria, se possível, que você desse uma palavra para as pessoas que têm parentes, principalmente morando na mesma casa e que estão nesse devaneio das operações. Como que a pessoa, ela deve tratar essa pessoa? Como que ela pode ajudar essa pessoa na medida do possível? Até que ponto a gente deve ter paciência? Ou até que ponto a gente deve chegar na pessoa, sabe, e dar um chacoalhão para trazer para a realidade se isso é possível? Uma palavra, assim, para as pessoas que estão convivendo com pessoas dentro dessas operações. Era isso que eu queria. Marisa, dentro da área da dependência química, a gente fala que as pessoas são dependentes químicos, né? E que a família é codependente. E a mesma coisa acontece com esse tipo de situação, porque isso altera, provavelmente, toda a questão química cerebral, porque tem um condicionamento a isso. Aí, né? Então, quando tem um condicionamento, tudo altera. Inclusive, ele fica alterado, né? A palavra é essa mesmo, porque a pessoa não está no juízo certo. Bom, o que que eu indico, né? Assim, como a família é um codependente, né? Dessa situação, o ideal é que alguém entre em tratamento psicológico, né? Porque, como eu disse, a família fica adoecida. Mesmo que a pessoa tenha mais consciência ou total consciência do que está acontecendo com a pessoa, né? O fato é que todo mundo está indo para o mesmo buraco, mesmo que seja em paralelo, né? Os conflitos, as doenças, enfim. Então, assim, eu indico que a pessoa que está dentro da realidade, que está conseguindo assimilar, discernir o certo do errado, entre em atendimento psicológico, né? Para que possa, de fato, aí eu vou cair na individualidade, né? Na questão do caso de cada um, né? Para que possa entender essa família, essa dinâmica, para que possa ser dado o remédio correto, adequado, para que as pessoas possam ter um pouco mais de habilidade para lidar com isso. Eu não tenho uma fórmula única, né? Diferente de muitas pessoas, né? Que fazem esse tipo de golpe, que tem uma fórmula única, todo mundo vai ganhar muito dinheiro e ter uma vida feliz. Mas eu posso dizer que cada família tem um tipo de tratamento, sim, dependendo do que está acontecendo, da intensidade, do tipo de personalidade que caiu no golpe, do tipo de família, quantas pessoas moram em casa, ou seja, tudo influencia. Então, a minha sugestão é que quem, de fato, quer buscar, entender e ter habilidade e lidar melhor com isso, entre em atendimento. Alguém da família precisa fazer um movimento contrário. Entendi, obrigada. Beleza, beleza. Valeu, Marisa. Mais alguém, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Temos até oito e meia com a Janine aqui. Não fique com vergonha. A sua dúvida pode ser a de outra pessoa, ok? Só para terminar a minha participação, mais um adendo, pedindo aqui antecipadamente, desculpa aos colegas aqui que estão no chat, mas eu vou encerrar aqui. Nós temos agora a criação do metaverso. E o que eu tenho enxergado é que o metaverso já existe dentro das pessoas vivendo essas operações. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas estão vivendo em outro mundo. Eu tenho conhecimento de pessoas que estão indo em agências de automóveis, escolhendo carros importados, estão indo em empresas para blindagem de automóvel. Eu tenho ciência e já vi pessoas procurando casas, mansões para comprar, viagens para fazer, planejando viagens pelo mundo. As pessoas estão planejando, estão vivendo isso. Já é o metaverso vivendo na figura humana, ou seja, as pessoas vivem uma realidade, elas não enxergam aquela realidade que elas estão vivendo naquele momento, porque elas estão vivendo um avatar. As pessoas hoje, que estão dentro dessas operações, que estão na esperança de receber esse aporte, elas se transformaram num avatar. Elas vivem a realidade do dia a dia, mas elas não vivem mais aquilo. Elas estão vivendo um avatar que elas serão, com viagens, mansões, carrões. É isso que está acontecendo, é isso que está me chocando muito, porque as pessoas estão adoecendo nesse sentido. Tá bom? Agradeço aí a participação. Obrigado. Exatamente o que eu tinha falado antes. As pessoas, quando estão com esse ego fragilizado, elas não fazem juízo da realidade. Então, com a sua fala, falando do que você pontuou agora, eu falando da psicologia, eu digo, a pessoa que tem o ego fragilizado, que toma atitudes que não são adequadas, então, assim, elas não têm o juízo crítico da realidade. Se você for parente de uma vítima e quer ajudá-la, procure ter o cuidado de não ofendê-la. Busque sempre o diálogo sadio. Sutilmente, coloque a verdade em conta gotas. Use perguntas discretas em um tom de curiosidade. Evite discussões desnecessárias. Isso gera uma queda de braço, onde a vítima acaba prometendo para si mesma em provar que não caiu num gol. E o que era para ser uma busca pela verdade, pode se transformar numa batalha de ego, na tentativa de mostrar quem está com a razão. Não crie expectativa de resultados imediatos, mas considere o seu esforço como uma semente, que germina e floresce silenciosamente. Oração da serenidade. Concedei-nos, Senhor, a paciência necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que podemos. E sabedoria para distinguir umas das outras. Agradecimento. A série ainda não acabou, mas desde já queremos agradecer a doutora Giannini por essa consulta gratuita, que nos concedeu no dia 25 de maio de 2022. De forma voluntária, ela esteve no grupo, trouxe muitas informações importantes e necessárias, que agora se transformou nessa série de vídeos postado no YouTube. A intenção é colaborar com o máximo de pessoas possível, para que entendam um pouco do que acontece, com quem é vítima e o que está por trás da mente do golpista. Obrigado, doutora Giannini, pela contribuição. Para você que vê a necessidade de ter um atendimento de um profissional de psicologia, você pode procurar um mais próximo de você, ou à distância, por atendimento virtual. Em ambos os casos, é sempre bom buscar referências. Também estaremos deixando na descrição do vídeo o e-mail da doutora Giannini, para aqueles que preferirem o atendimento de um profissional que já conhece o contexto das vítimas das operações. Ao entrar em contato com a doutora Giannini, é importante especificar que você é uma vítima das operações e veja quais são as condições que ela oferece. Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte!